Pessoal, tudo bem com vocês? Muitas vezes assim eu paro e penso, quanto foi que Jesus sofreu? Quando ele foi pego como malfestor, sendo que ele não era, sendo que ele era santo, quando ele foi condenado, ele foi morto por nós. Quanto Jesus nos sofreu naquela cruz, quando ele estava pregado ali, quando estava pregando ele? Quanto Jesus nos sofreu a hora que ele teve sede e pediu água e lhe deram vinagre? Quanto Jesus nos sofreu para trazer nós a salvação? Quanto Jesus nos sofreu ali quando foi espancado, quando foi humilhado? Tchau.